Revolução de Inseção e Revolução Bom pessoal, continuando nossa aula sobre a ideia estática, vamos ver hoje como fazer a inserção e a remoção Vamos começar com uma parte da inserção, em um deck a inserção pode ser feita tanto no início quanto no final Posso ter acesso a essas duas extremidades. Também tem que considerar o caso da inserção feita quando o deck está vazio. E como o deck está, porque ele tem um mundo limitado de elementos que eu posso ter, então eu tenho que considerar que eu não posso inserir um elemento quando o deck está cheio. Vamos ver a implementação. Vamos começar com a inserção do início do deck. Então eu tenho aqui o meu programa principal, x recebe as respostas da minha função, que vai receber o ponteiro do deck e os dados do aluno que eu quero inserir lá. O ponto h é o meu protótipo. Então o índice recebe o início do deck. O ponteiro do deck é o índice do nulo. E o ponto c é a implementação. Então vou começar fazendo duas verificações. Deck igual a nulo. Então eu tenho um deck que foi criado com sucesso. Se isso é verdade, se não foi, retorna zero. Ou quantidade igual a max. Está cheio meu deck. Se tiver, retorna zero. A inserção não é possível. Como eu estou inserindo o início, eu tenho que andar uma posição para trás no início e colocar o meu elemento. Então eu começo aqui. Deck, início, menos, menos. Volto na posição. Como o meu deck tem um caráter circular, eu tenho que verificar se essa operação não resultou em uma posição negativa. Se ficou negativo, o início vai receber a última posição do meu array. Eu estava falando que o início caiu para uma posição negativa, então eu venho aqui para o final dela. Feito todo esse tratamento, eu vou ter que o início aponta para a posição onde eu vou inserir os meus dados. Então a posição do array da aço, a posição do início, vai receber a struct aluna aqui, ou a L. Aumenta a quantidade de elementos do deck, então a quantidade mais, mais, retorna 1 dizendo que o coração deu certo. Então é isso que eu tenho, quantidade 3 passa a ser quantidade 4, 3 passa a ser 4. Meu início aqui era 1, diminui a posição, posição 0, integro esse elemento e coloco agora nessa posição aqui. Está inserido o elemento. Bom, tem inserção no final. Então eu vou jogar o principal, a função aqui, o x recebe a resposta dela, passa o deck e os dados. Até aí tudo igual. .h, mesma coisa, o protótipo só mudou o nome da função. Então o resto é exatamente igual. Vou fazer a inserção. As mesmas verificações. Tem um deck que foi criado com sucesso e a quantidade diferente de max. Se uma dessas coisas for verdadeiras está no deck igual a nul e a quantidade igual a max. Ou o deck não foi criado com sucesso ou o deck está cheio. Retorna 0 porque não tem como inserir um elemento no deck cheio. O meu final sempre aponta para a posição que está vaga. Então copio os dados para essa posição aqui. Eu sei que tem espaço, não está cheio. O que eu faço depois? Avança o final. Final mais 1, módulo tamanho do vetor. Para garantir que se eu tato aqui e somei mais 1, ele caiu aqui. Então volta para a posição 0. Estou garantindo que o vetor iria circular. Fiz esse tratamento da posição final apontando para a próxima vaga. Quantidade é mais, mais. Então simplesmente soma mais 1 na quantidade. Então aqui é um exemplo. Tem 3 elementos. Um listinho em 1, final em 4. Então posição vaga. Pega o elemento que vai ser inserido e coloca dentro da posição que está vaga. 4. Aumento final. Então só se tem 5. Então aponta para a próxima posição vaga. Quantidade passa a ter mais um elemento. Então 4. Então essa é a ideia da inserção no final. Remoção. Então a remoção, como a inserção pode ser feita tanto início quanto final. Só tem que considerar que eu não posso remover de um deck que está vazio. Mudou o meu tipo de verificação ali. Como é que vai ficar? O problema principal. Meu x vai receber a resposta da função remove início. De que? Logo dev. Protótipo no ponto h. Então o int remove início. E o ponteiro para o dev. É implementação no ponto c. Então verificar deck criado com sucesso ou a quantidade de 0. Se não for criado com sucesso ou a quantidade é igual a 0, retorna a 0. Ou não tem deck vaga ou o deck está vazio. Se está vazio não tem quem remover. Como eu estou fazendo a remoção do início, o que eu tenho que fazer? Avançar com o início. O meu campo início aponta para quem? Para o primeiro elemento do deck. Eu quero remover esse cara. Então é simplesmente fazer esse cara apontar para o próximo. De que início mais um módulo tamanho do array. Avança para o próximo. Se por acaso esse próximo cair, volta para a função 0. Então o que acontece com o fato? Eu nunca removo o conteúdo daqui. Eu simplesmente marco um livro. Eu simplesmente avancei no início. E quantidade menos menos. Se eu tinha 4 elementos, passa até 3. Os dados continuam aqui dentro. Mas essa posição foi simplesmente marcada como vaga. Eu estou na posição 2 aqui na inversa 1. Avancei uma coisa para frente. Remoção do final. Mesma coisa. Só faço o tratamento inverso agora. Então, chamando do problema principal. O problema protótico aqui. Os mesmos testes. Beleza. Testes de deck com sucesso. Testes de deck vazio. Qualquer um que for verdadeiro retorna 0. O final, lembrando sempre. Ele aponta para a posição que está vaga. O elemento no momento está na posição anterior. Então, final menos menos. Avança a posição. Retrocede a posição. Considerar que eu posso estar no começo. Se o final ficou melhor que 0. Ou seja, eu vou parar nessa posição aqui. E aí voltei. Então, eu mando para o final dele. E quantidade menos menos. Ou seja. Se antes eu tinha essa posição aqui. Sendo vaga apontada pelo final. Então, volta 1. Ele passou a apontar para essa posição. Onde estava os meus dados. Mas lembrando. Aqui eu considero como vaga. Esses dados aqui. Apesar de eles estarem aí. Eles não são mais possibilidades presentes dentro do deck. Tinha 4 elementos. Quantidade menos menos. Fácil tem 3. Então, foi removido. O elemento do deck. Bom pessoal. DeckStatic era isso. Na próxima aula a gente começa a ver deck de dump. Até lá.